Música Música e eu vou e vou e chão, que ainda venha a chutar. Ae, 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 eu vou e ir cá, eu vou e ir para a chutar. Eu vou e ir para a chutar, eu vou e ir para a chutar. Eu vou e ir para a chutar, E aí E aí E aí E aí E aí Não lupo com a vica na junha, joan e a cá, quando está caindo Me pônei a lô, quando se acusica, me pônei a tá vim Raca-chu-con-i-yo, co-con-i-vi-ra-yo, rana-cor-a-yo Raca-chu-con-i-yo, rana-cor-a-yo, xingabi-i-ra-ju-ah-ra-a Este saludo va para los pilatos de Ralba, y para mi compita, comercito, es a Martín Pérez Saba de Ponte Lorenzo Mendoza Saba de Ponte Lorenzo Mendoza Saba de Ponte Lorenzo Mendoza Saba de Ponte Lorenzo Mendoza